O futebol brasileiro é meio varzeano, mas às vezes essa varzea é engraçada e até folclore. Viralizou nas redes sociais esse vídeo aqui de como o ABC cuida do gramado do frasqueirão. Enquanto a gente tem mundo afora aí na Premier League, aparelhos que simulam o sol pra estádios onde o sol não pega direito, tem aí vários equipamentos automatizados que cortam a drama toda na mesma altura. Enfim, você tem tudo de melhor da tecnologia, o ABC amarra um rolo num Fiat Uno e tá ótimo pra cuidar do gramado. Olha só. Não tem jeito, cara. É meio varzeano? É. Eu até é generoso. Mas esse é o tempero que deixa o futebol brasileiro especial, pô. O que você achou dessa tecnologia utilizada pelo ABC? Deixa aqui nos comentários. Já me segue aí. Eu faço vídeos sobre futebol todos os dias e é aqui mesmo esse perfil.